52, o regimento interno, dispensa de toda a reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos temporariamente para a composição da mesa relativa aos convidados. Então, suspenso o nosso trabalho. ...da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Doenças Raras da UAB-MG, Subseção Barreiro. Eugênia Ribeiro Valadares, médica pediátrica, geneticista, professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG. ...Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora de Educação Especial e ex-diretora da Escola Yolanda Martini Silva. Boa tarde a todos os convidados. Muito obrigado pela presença. E a intenção dessa reunião é proporcionar um conhecimento da comissão sobre os trabalhos realizados. Trazer para dentro da comissão uma parceria com a UAB, com cientistas renomados, e que daqui a gente tire requerimentos, tire encaminhamentos, e possamos, sim, na comissão, prosseguir nesta caminhada. Hoje está um dia típico aqui na casa, tem muita atividade, mas nós vamos fazer o que é nosso intuito. Esse encaminhamento e essa discussão que está sendo aberta agora na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Dito isso, no final, eu... Nome. 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 Tá. Gostaria de... chamar para participar da mesa também o doutor Túlio Sansevero. Bom, para iniciar os debates, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Mariana Rezende Batista, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras da OAB-MG, Subseção Barreiro. Com a palavra, doutora Mariana. Boa tarde, deputada. Gostaria de agradecer o convite. Mais uma vez, nós viemos aqui na Assembleia com o intuito de buscar assegurar os direitos das pessoas com deficiência, com doenças raras, e hoje eu venho representando a nossa comissão, que foi formada esse ano, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, da OAB, Subseção Barreiro, e o nosso intuito é exatamente divulgar mais o que são as doenças raras. Elas são pouco conhecidas. Em inúmeros eventos que eu já fui, palestras que a gente dá, a gente vê como as pessoas conhecem pouco, não só os direitos das pessoas com deficiência, mas, principalmente, o que é uma doença rara. Não é só os direitos. Tanto que, quando nós montamos a comissão, a primeira coisa que eu falei com os membros advogados que fazem parte da comissão é que eu queria membros médicos, membros psicólogos, pessoas que pudessem também acrescentar mais à comissão, porque eu acredito que médicos como a doutora Eugênia e outros médicos que nós temos na comissão podem nos ajudar a dar encaminhamento nessas demandas, porque o nosso intuito não é só os direitos, basicamente, das pessoas com doenças raras, mas divulgar como fazer para ter direito ao diagnóstico, como fazer para ter direito a um tratamento, como fazer para as pessoas ficarem realmente conhecendo o que é uma doença rara. Não precisar ficar vindo só a Belo Horizonte, tem pessoas no interior que, às vezes, não sabem o que é doença rara, às vezes, começam a ver em uma novela. Se tem uma pessoa com doença rara em uma novela, é que ela descobre que ela tem uma doença rara. Então, o intuito dessa comissão, o nosso primeiro pilar é passar a informação, passar a informação do que é a doença rara e, com isso, fazer esses encaminhamentos. Nós temos agora também, inclusive, um evento no dia 4 de outubro, 4 de outubro, na PUC do Barreiro, em que nós vamos fazer a divulgação da nossa comissão. Nós teremos palestra com a doutora Eugênia, nós teremos palestra com a Juliana, que é presidente do Instituto Minuto Pela Vida. Ela vem acompanhando casos de inúmeras famílias, ela, inclusive, teve uma criança com doença rara. Então, será um evento muito enriquecedor que nós vamos trazer também para as faculdades, principalmente para os estudantes conhecerem o que é uma doença rara e poderem ajudar, principalmente também os estudantes da área médica, que podem ajudar muito. Então, eu venho aqui hoje agradecer mais uma vez o convite, falar que a nossa comissão está à disposição e que podem contar com nós para qualquer demanda. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. E pode saber que é de suma importância isso que está acontecendo aqui hoje. Essa notícia que você traz, que nós vamos entrar nos centros acadêmicos, para as pessoas tomarem conhecimento, e eu falo aqui muito, sabe, doutora Mariana, nós precisamos dar visibilidade, porque quando a sociedade civil tomar conhecimento do que é essa realidade, nós temos que ter parcerias, nós temos que ter conhecimento, nós precisamos de caminhar juntos, nós precisamos tirar isso do que existe hoje, essa realidade do esquecimento, e até de um distanciamento dessa realidade. A gente tem, precisa de políticas públicas? Sim, precisamos. Temos que implementar, temos que melhorar, mas chegou o momento também da sociedade civil, como um todo, vir participar. Agradeço demais a iniciativa da OAB de fazer esse enfrentamento junto com a gente. Hoje eu acho que isso é um pontapé, hoje um pontapé inicial dessa nossa parceria. O nosso objetivo é um só, o nosso objetivo é um só. Tenho certeza absoluta que nós vamos produzir coisas que irão beneficiar muito, mas muito, muito, esse cenário das doenças raras, principalmente em Minas Gerais. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Eugênia Ribeiro Valadares, médica pediátrica e geneticista, professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG. Com a palavra, doutora Eugênia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu concordo com o senhor, a importância dessa reunião. Nós estivemos juntos há três semanas atrás. E eu, como professora da medicina, pediatra, e trabalhando na área de genética, há muitos anos, ajudei a implantar o teste do pezinho aqui em Minas, em 1983 a 97, eu fiquei no programa. E, desde então, trabalhando sempre com outros erros inatos do metabolismo, já trabalhava com a parte de genética no Hospital das Clínicas. Então, é uma caminhada longa. E a gente sabe que, sozinho, o andorinho não faz verão. Nós precisamos de estar juntos. E é uma oportunidade muito grande. Eu agradeço muito ao senhor de estar na linha de frente, aqui na Câmara dos Deputados. E agradeço à doutora Mariana ali também, que está com isso no coração, para fazer a diferença. E esse grupo, a dona Vilma aqui do meu lado, é uma batalhadora a vida inteira na área de educação. Então, nós temos que estar juntos. Doutora Eugênia, só uma parte aí. Dona Vilma, ela não é deputada, mas ela é um... Militante. Permanente dessa comissão. Está bom? Ela é permanente, ela faz parte da vida dessa comissão. Que bom, não é? Muito bom. Mas eu trouxe, eu preparei uma... Nós podemos falar, é muita conversa que nós tivemos há três semanas atrás, da visão que eu tenho, junto com o pessoal, converso lá com a... Eu falo Mariana, com a doutora Mariana, e com o pessoal da OAB, e com as associações, como é importante estar envolvido, todo mundo junto, e a luta é nossa. Não é de uma pessoa só, não pode ser, ninguém dá conta de um serviço tão grande. Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre doenças raras e uma pergunta ali, por que nasceu assim? Tem um menino do meio ali que tem um defeito no olho, naquele da foto preta e branca, eu peguei de... É menino brasileiro, mas publicação. Tem uma síndrome desmórfica, que a gente fala, que nasceu com malformações. Tem o menino da esquerda, que está lourinho ali, é um menino com fenilcetonúria, que não foi tratado, ficou com deficiência mental. E na fenilcetonúria, que é essa do teste do pezinho, tira a coloração do cabelo da criança. Até no Japão, você olha, japonês, louro, com deficiência mental, deve ser fenilcetonúria. Na época que não tinha teste, triagem não natal. E o menino da direita é um problema muito comum, que a gente vê demais que não era para acontecer, que é a síndrome fetal alcoólica, efeito do álcool sobre o feto. Ali a gente vê demais isso, muita gestante usando álcool, e às vezes não é o álcool durante a gestação toda, é o álcool na fase da embriogênese, logo no comecinho, antes da menstruação atrasar, toma ali um monte de bebida alcoólica, nem sabe que está grávida, e muitas vezes ali já desarranja o sistema nervoso central da criança, e a criança nasce, às vezes, esmirradinha, pequenininha, com microcefalia, e tem um atraso do desenvolvimento. Então, são ali, coloquei exemplos de uma síndrome, de um erro inato do metabolismo, a criança, o louro ali, não tem malformação, o outro com a síndrome malformativa, e um terceiro era uma criança geneticamente normal, mas que teve um fator ambiental, que é o álcool na gravidez. E os pais, gente, muitas vezes ficam... Qual o diagnóstico? Tem tratamento? Pode acontecer com outros filhos? É o que a gente mais ouve. Para muita gente, antigamente falava, é só a dona Vilma deve ser testemunha disso. Para que ficar investindo? Faz fisioterapia, fono e TO, é o fundamental, não precisa de diagnóstico, precisa sim, porque uma pessoa que tem um filho com fenilcetonúria tem um risco de 25% de ter outro com a mesma doença. Quem usa álcool tem que abrir o olho para saber que aquilo ali... Eu não quero ficar apontando dedo para ninguém, não, mas é uma consciência. Quando a gente erra uma vez sem saber, é uma coisa, mas ficar repetindo o erro, sabendo que está lesando a vida de uma pessoa, é outra coisa. As pessoas não costumam agir assim. Então, essas são perguntas fundamentais. O que são doenças raras? Aquelas que atingem até menos de 1,3 em 2 mil pessoas, quer dizer, até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Nós temos atualmente cerca de 9 mil doenças e afetam em qualquer lugar do planeta 6 a 8% da população mundial. Então, no Brasil, estima-se que são de 6 a 10 milhões de brasileiros acometidos. 75% afetam crianças e 80% são de origem genética. Então, é muito frequente acometendo crianças. E, em conjunto, as doenças todas, essas 9 mil doenças, cada uma isoladamente, é rara, mas coloca tudo junto, é tão comum como a asma e diabetes. A Mariana estava falando que vai nas escolas, nas faculdades. Olha o que vai acontecer. vai descobrir muito adulto que tem doença rara e que sabe que tem uma coisa e que não sabe o que é. E que nós vamos ter que dar assistência para essa turma. Nós vamos começar a descobrir. Pois é, vamos descobrir. Eu tinha uma professora na escola que sempre, sempre tinha um problema. E ela acabava chorando porque não descobria o que ela tinha. Um dia, quando o pessoal da WCPP, é um antigo de neuropsiquiatria, estava lá com a gente, conversa vai, conversa vem, um médico vira para mim e diz assim, Vilma, quem sabe essa professora não está com uma doença rara? E não é que era? Tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico é a chave para onde eu vou. Em média, oito especialistas antes do diagnóstico. Isso aí são dados de literatura, não é no Brasil, não. Isso eu peguei do Ministério da Saúde, mas é dado, se imagina que aqui no Brasil é até mais raro, demora mais tempo. 40%... é que a gente bate muito. Olha bem, oito especialistas antes do diagnóstico. Antes do diagnóstico. É uma coisa muito forte. E vem naquilo a população mais carente, ela não consegue passar por oito especialistas, não. É muito difícil isso. Então, é uma realidade muito dura, esse número aí, que é um número, é uma estatística, mas é pura realidade. É. E 40% tem diagnóstico errado. Às vezes, até pacientes que estão usando drogas de alto custo estão usando com diagnóstico errado. Existe isso. Porque até a interpretação... É outro número assustador, 40%. É. Então, a gente continuando ali... Deixa eu ver se vai... Espera aí. Vou voltar aqui. 5% dessas doenças raras têm tratamento. Por exemplo, ali eu citei a fenilcetonúria, uma doença rara, que em Minas é 1 para 18 mil, e tem tratamento. Há duas semanas atrás, eu tive um encontro mineiro de fenilcetonúria, foi maravilhoso. Um monte de gente, dos meninos lá da minha época, já estão formando engenharia, estudando, uma fazendo técnica em enfermagem, toda feliz. Fiquei muito feliz de ver aqueles adultos, jovens, indo muito bem. e nem sempre o tratamento é caro. Às vezes, tem tratamentos muito simples e tem tratamentos mais complexos. Ali, em 2014, teve essa portaria 199, que institui a política nacional de atência integral às pessoas com doenças raras, e eu peguei um cartão ali do LOR, não sei se vocês conhecem, o LOR é o Luiz Oswaldo Rodrigues, professor da UFMG titular, que é da Associação de Neurofibromatose. Por quê? Ele tem uma filha com neurofibromatose e montou um serviço de neurofibromatose, eu acho que é o melhor do Brasil. Ele e um outro professor da escola que tem um filho também. Ele fez ali, num lado, um menino sozinho, triste, isolado. Do outro lado, está a família, escola, o posto de saúde, todo mundo integrado e o menino sorrindo. Quando tem, quando ele sai desse muro, desse isolamento, que é viver com uma doença rara, sem diagnóstico, sem perspectiva. Nas diretrizes para as doenças raras no SUS, separou ali doenças genéticas e doenças de origem não genéticas. Nas doenças genéticas, eu já mostrei para vocês ali anomalias congênitas, criança que nasce com malformação ou algumas doenças de manifestação tardia. Tem a deficiência intelectual, também mostrei. Um caso é o álcool na gravidez. Mas existe um monte de causa, causa genética e ali nós estamos falando das genéticas em especial e erros inatos do metabolismo. Erros inatos do metabolismo é uma área da genética que é a genética bioquímica, não nasce com um dedinho a mais, lábio leporino, com um defeito visível. É a coisa a nível bioquímico. E as doenças de origem não genética, que tem muitas raras também, infecciosas, tipo zika, zika na gravidez, se você contar o número, é doença rara, doenças inflamatórias, autoimunes, doenças que o especialista, me ajuda aí, reumatologista, olha, muito frequente, outras doenças, tem muitas doenças raras não genéticas. Eu trouxe um pouquinho da minha experiência pessoal, só para a gente passar o que é uma vida trabalhando nessa área. Doutora, antes que você comece a falar da sua experiência, eu acho que esse é um ponto muito importante aqui dessa nossa reunião hoje. É que nós possamos trazer pessoas que tenham conhecimento da causa. Especialista. Vamos tratar de uma forma muito objetiva, mas temos que trazer pessoas que entendam, pessoas que conheçam a fundo todo esse processo que você falou antes. Eu acho que agora é com essa parte que você vai entrar, esse quesito, demonstra a seriedade e a parceria que nós vamos começar daqui para frente. Por favor. não vou colocar o currículo todo, nada disso, só uma pincelada para a gente ver umas possibilidades, pensarmos juntos. No ano de 2004 a 2010, nós fizemos um projeto de pesquisa na UFMG com bolsa da CAPS e do CNPq, FAPMIG, e era estudo de doenças heredodegenerativas em Minas Gerais, estabelecimento de uma rede para o diagnóstico, acompanhamento e aconselhamento genético. O que é isso? É o seguinte, muitas vezes atendia lá no ambulatório de erros inatos do metabolismo uma criança que tinha uma doença genética que era igual um iceberg. Eu vi um menino à ponta do iceberg, mas existia uma família toda por trás. Então, tinha a doença adrenoleucodistrofia, que é a doença do óleo de Lourenço. Ela afeta homens de uma família. As mulheres passam no X, no cromossomo X, passam a mutação lá para o filho homem, 50%. E a gente tem como fazer transplante de medula num diagnóstico mais precoce. A importância de você fazer um diagnóstico precoce. Mas pegamos uma família enorme e fomos estudar, ver a mutação naquela família. Pegamos uma outra família com lipofuxinose seróide neuronal juvenil, o nome da doença é complicado, mas é o seguinte, um colega, professor, professor Tarcísio Menezes do Internato Rural, me falou assim, Eugênia, precisamos olhar uma família no interior que os meninos com oito aninhos de idade, sete, oito anos, começam a perder visão e começam a demenciar e fica, perde totalmente todas as habilidades e fica cego. E é uma família enorme. Aí, eu falei assim, a família enorme é melhor ir lá do que para ver. E, na época, eu estive lá na cidade, no norte de Minas, e vi aquela família, era um irmão e uma irmã, casaram com os primos de primeiro grau. um casal teve 23 filhos e o outro 13. Daqueles 36 lá, 10 tinham problema. E eram primos e irmãos. Mas eu atendi e ali, só de ver lá, falei, gente, essa aí é a lipofuxinose, que é a doença mais comum da cegueira, seguida de... E tem vários tipos de lipofuxinose. E ali, na hora que eu saí, uma pessoa me falou, doutor, essa família é maldita, isso aconteceu, isso, 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 aí o outro vem, essa família, cheio de preconceitos, cheio de ideias. Por quê? Não tinha um diagnóstico. Era como se fosse uma maldição na família. Aquela família, todo mundo com a sandália havaiana de uns meio milímetro, andando lá. Uma pobreza. Ninguém estava como portador de deficiência porque não tinha diagnóstico e fica abandonado a própria... A própria sorte. E eu sei que essa família, quando eu voltei lá depois, tinha que arrumar aluno de mestrado, doutorado, verba de pesquisa, porque não tem esse diagnóstico dessas doenças no SUS. Voltamos, coletamos sangue de todo mundo, fiz diagnóstico, vimos quem era portador para fazer aconselhamento genético e saber o risco de ter filho com aquele problema. Não é? E voltamos lá, mas só de ter um diagnóstico, o que aconteceu? Mudou tudo. Estava todo mundo de sandália havaiana nova, roupinha bonitinha, todo mundo mais gordinho. E acabou aquele preconceito, aquela coisa horrorosa de família maldita. Não, é família que precisa de ser acolhida. E passou a mudar tudo. E o terceiro caso, a distonia responsiva adopa, é um caso maravilhoso, mais para baixo na região de Tiradentes, uma família que eu olhei, a primeira menina estava com 13 anos, tinha diagnóstico de paralisia cerebral, andava igual um pedaço de pau para andar, muita dificuldade. E, quando eu examinei, um colega, senti em consultório particular, um colega encaminhou, ginecologista, falei, gente, esse cara acha que eu vou resolver tudo. Encaminhou a menina e, nessa consulta, eu observei que ela melhorou. Durante a consulta, ela pediu para ficar deitada e eu fiz um heredograma da família e vi que tinha muita gente com distúrbio de movimento. Eu falei, tem alguma coisa aí nessa família. E, quando eu fui examiná-la, ela já não estava tão dura. Eu falei assim, você não está com as pernas duras, mas ela falou, quando eu estou muito dura, eu tenho que deitar que melhora. Eu falei, paralisia cerebral, não dá isso. Eu não sei o que é, mas vou estudar. Daí, há três dias, liguei para a família, conversei com um professor meu, a gente sempre trabalha em equipe, e o Luiz Roberto de Oliveira, que foi meu professor, neurologista infantil, falou, Eugênia, tem uma doença que dá isso, que melhora e piora. Eu não sei como que chama, mas sei que tem tratamento. Daí, há três dias, eu liguei para a família, tem uma doença que chama distonia responsiva a dó, para você dar um oitavo de comprimido de dopamina, que usa para Parkinson, e a pessoa melhora. A menina tomou, foi numa festa e dançou o primeiro dia na vida dela. E, daí, há dois dias, ela fez 14 anos, hoje já é uma colega da Mariana, mudou de escola, porque era deficiente, passou a ser eficiente, e aquela família, uma doença autossômica dominante, nós temos mais de 20 pessoas diagnosticadas, o ortopedista no interior não sabia o que era, cortava o tendão de todo mundo para melhorar a mobilidade. Então, cada um vai fazendo do jeito que acha que deve. Mas, a importância de um diagnóstico, a doença é um para 800 mil, mas aqui, naquela cidade, para cá, a família é 100%. Olha bem a importância do que a gente fala aqui, diagnóstico, olha a importância, olha o que acontecia antes, e olha depois de identificar, de diagnosticar, olha a qualidade de vida deles todos. A importância é essa. Na verdade, isso tudo que a doutora Eugênia está falando, ainda tinha um outro agravante, que era a religião. O norte de Minas, eu tive que dar um curso grande lá para os pais, para as escolas, porque, como eu era da diretoria, desculpa, como eu era da diretoria, da secretaria, e também era da arquidiocese, eu pude fazer um trabalho com as famílias de desmistificar uma religiosidade, que não tinha nada a ver com a vida. Então, eu fico vendo, somando essa parte clínica, parte religiosa, parte social, o que melhorou no norte de Minas. É isso mesmo. É uma religiosidade vazia, não é Cristo não está ali, não vai com preconceito ficar julgando ali. Mas, então, aqui, da lipofuxinose, o que nós fizemos? Ali tem um mapa da família ali em cima, os afetados, os dores afetados, das crianças que ficavam cegas. E estivemos lá em 2007, 2009, demos aula para o pessoal do posto de saúde e tal. Mas o que eu vi? Não parava médico naquela cidade, ficava lá um ano, dois anos, e ia embora. Ficava um ano, dois anos, e ia embora. ficava, não tinha que treinar sempre. Nós fizemos relatório para todas as pessoas, mas quem ficou na equipe não eram os médicos, era alta rotatividade. Foi publicado em uma revista científica e, depois, no jornal do SBPC, contou essa história, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e, contando esse caso, é muito interessante, que nessa família, o que mudou? Família, era aí o problema, o que mudou foi, acabou o preconceito e teve acolhimento. A doença continua e não tem um tratamento específico, mas tem dignidade. E da distonia responsiva adopa, que era menina de 13 anos, que hoje já é colega da Mariana, nós fizemos, descobrimos a mutação, era uma mutação de descrita, uma menina engenheira química que fez o mestrado dela e identificou, ali tem um mapa da família com todos afetados, são os pontinhos coloridos ali, está de longe, está difícil ver. Vimos a mutação, qual que é, e a gente trata essa família, acompanha, atualmente tem o Ailton, o doutor Ailton, que está fazendo doutorado, já fez mestrado também, está fazendo doutorado sobrevendo outras coisas nessa doença. E a gente, essa família, se alguém for lá falar mal da doutora Eugênia, apanha. Lá não pode falar, não. É, porque são pessoas que sabem que a gente olhou com todo amor há tantos anos. Isso é caso que eu estou contando para vocês, tem mais de 20 anos que eu acompanho essa família. E ali, na Câmara Municipal, dando aula, a Valéria Loureiro, era residente de Neurologia na época, foi conosco lá, deu aula. Também publicamos, em revista de genética, tudo para fechar o ciclo. E depois do caso de adrenoleucodistrofia, que é aquela doença que só afeta homens, também essa família, identificamos a mutação e conseguimos publicar. Eu apresentei esse trabalho de estudo de famílias. Eu tive na Alemanha, como eu já fiz doutorado na Alemanha há 26 anos atrás, sempre ligada ali com a Alemanha, bolsista do DAD, eu tive nesse encontro em 2007, apresentei isso e foi selecionado para apresentar em Berlim. o pessoal achou muito interessante, mas eu já falava assim, é uma proposta de descentralização do atendimento de famílias. Não precisa da família ficar vindo para Belo Horizonte, não. A proposta era descentralizar. A proposta era ir para o interior e olhar a família ali, encaminhar, e ali naquela região, as pessoas teriam que conhecer a fundo aquela doença. a doença não precisa de outro lugar saber, mas ali tem que conhecer, pois a doença existe ali naquela região. Nós trabalhamos sempre, não tinha, o SUS não fornecia, trabalhamos sempre em cooperação técnica nacional com o pessoal da Rede Sara, com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, montamos projetos de CNPq, Rede R-NAT, Metabolismo Brasil, Rede Mucopolisacaridose Brasil, Rede Mucopolisacaridose, Rede Doenças Neurodegenerativas, participamos disso tudo. Eu, na época, ficava como centro aqui em Minas, mas sempre participando. E as publicações de mucopolisacaridose, essas aí são algumas das publicações, que foi o tema do meu doutorado lá da Alemanha, em 1993, que eu defendi o doutorado, mas, depois disso, ajudei a fazer muita coisa, que participei de pesquisas clínicas e de doença de Goucher também. Comecei a trabalhar com doença de Goucher na Alemanha, aqui no Brasil, em Minas, quem olha são os hematologistas, mas a gente sempre junto, num grupo de apoio, e participamos com alunos fazendo mestrado. E, na cooperação técnica internacional, o maior suporte veio do Japão. Eu estive no Japão em 1998, e, desde 1998 até 2016, os japoneses fizeram exames de graça para a gente. Mandava sangue em papel filtro, molhava a urina também, num papel assim, deixava secar, e fazia os exames no Japão, e fizemos diagnósticos de muitas doenças. Então, lá no Ambulatório de Erros Inatos do Metabolismo, de 1999 a 2012, nós fizemos diagnóstico de 240 pacientes. E quais que são as doenças? Se você olhar ali, é um monte de doença rara. Tem a acidúria glutálica tipo 1, doença da urina de xarope de bordo, tirosinemia, tem galactosemia, glicogenose, tem um monte de doença. Mucopolisacaridose, foram, nesse período, 47 pacientes. E isso é sem estar fazendo propaganda. Eram os que estavam chegando lá, não encaminhados pela rede pública. Era a pessoa que ligava, os colegas ligavam e mandavam para lá. Então, só para ter uma ideia, que nós temos essa doençada toda aqui no nosso estado. Nós sabemos algumas regiões onde tem mais doenças, e essas doenças, essas do lado esquerdo ali, são doenças que são, muitas vezes, têm tratamento específico e que evitam a deficiência mental. Tem a Larissa, que é repórter da Rede Globo, está sofrendo, um menininho dela, com a acidúria glutárica tipo 1, que fez diagnóstico tardio. Ela falou lá em São Paulo, numa reunião, ela falou assim, por que não me mandaram lá para essa doutora Eugênia, lá no Hospital das Clínicas? porque ela estava pagando consulta, mas não estava resolvendo. Entendeu? E os colegas excelentes profissionais, mas não têm a visão da coisa. Nós temos que trabalhar na parte de ensino. Então, as doenças... E várias vezes, todas as vezes, todo ano que tinha que falar em jornal, entrevista, nós temos que aparecer, vão lá, porque mais como frente, falando a favor das pessoas. Ali à esquerda, aquela foto da mãe com a menininha, aquela menina tem doença da urina de xarope de bordo. É um erro inato de metabolismo muito grave. A criança não pode comer alguns aminoácidos, ela não pode comer proteína natural. é leucina, isoleucina e valina, tem intolerância. Aquela menininha, o pai doou um pedaço do fígado para a filha, a menina está curada. Graças a Deus. Já saiu da vida de dieta, e a gente vê, assim, uns pais maravilhosos. E aí, raras, mas expressivos. E outro ano, o Caderno Estado de Minas, a gente sempre, o programa de televisão chama, vão lá, arrumam, vai, porque nós queremos, está falando, abrir a boca a favor daquele que não tem possibilidade. E também vão trabalhar, o TI Neonatal, o programa de telemonitoramento, treinamento da Secretaria de Estado de Saúde, terceira opinião em genética da Unimed, a gente vai entrando, nós estamos querendo expandir. E fizemos muitos eventos para pacientes. Esse evento aí, foi um evento maravilhoso, no ano 2000, está ali na fotografia da direita, o Mauro Ivan Machado de gravata, que está com a gravata, o Mauro é um colega professor da UFMG, Mauro Ivan Machado, dentista e cirurgião de cabeça e pescoço, tem um filho deficiente. O filho dele tem mais de 40 anos agora. E o Mauro é um visionário, é um cara, fui secretária dele nesse projeto, para compreender a deficiência, ele juntou todo mundo, inclusive pessoal de doenças infecciosas, AIDS, diabético, pegou todo mundo com doença crônica, e as rapazes todas, encheu o auditório, nós fizemos um livro para compreender a deficiência, com testemunhos de pacientes, com testemunhos de organizações, como que formou a escola para cegos, como que formou a escolinha para autista, como que surgiram aquelas ideias, tem muita gente envolvida, e a parte também científica, pegando desde arquitetura para deficiente, professor da UFMG, que é cadeirante, que dá aula dessa parte, e a parte de fisioterapia, fono e musicoterapia, e um monte de coisa, e fizemos esse livro. Anos depois, nós tivemos muito trabalho, eu falei, Mauro, vamos fazer outro simpósio, é você que dá o nome. O primeiro era para compreender a deficiência, o segundo era como superar a deficiência. Foi um evento maravilhoso, também na Faculdade de Medicina da UFMG, foi uma coisa. E ajudamos ao encontro, primeiro, o Encontro Nacional de Doença de Menks, que a Juliana Oliveira, que é a presidente de Um Minuto pela Vida, o menininho dela tinha doença de Menks, faleceu com seis anos. É um erro inato de metabolismo de cobre. A criança tem o cabelinho assim, fica parecendo uma palha de aço, fica parecendo cabelo de ovelha, porque a ovelha, a diferença do cabelo da ovelha para o nosso, é que o da ovelha não tem cobre. Tem aquele cabelinho assim. Então, o médico que descobriu a doença foi assim, comparando o menino com a ovelha. E a Juliana quis fazer o primeiro encontro, ajudei a organizar na Faculdade de Medicina. Já fizemos simpósio internacional de erros inatos, junto com a Sociedade Mineira de Pediatria, com o apoio da brasileira, e conseguimos trazer palestrantes internacionais. Ali, o da esquerda, é o chefe do serviço de transplante de fígado lá da Universidade da Pensilvânia. O do meio é o Strauss, que saiu... É um grande cientista que trabalha com menonitas e emes, nos Estados Unidos, um cara formado em Harvard. E o da direita, o professor do Japão, esteve aqui conosco. Isso foi em 2012. Esse homem, em 2013, ganhou o prêmio O Homem do Ano do Mundo em Triagem Neonatal. Foi meu professor e esteve aqui conosco. E nós tivemos a alegria de estar comemorando com ele, porque ele trabalha na JAICA, Japan International Cooperation Agency, e montaram Triagem Neonatal em toda a Ásia e países da África, em países em desenvolvimento. Esse grupo aí, que é meu modelo, Medicina Personalizada, saiu na Nature falando desse grupo do Strauss, Morton e Kupfenberg, falando de pessoas que tratam pacientes com doenças raras. Esse lugar que eu tive lá, na Pensilvânia, e fiquei dez dias nos Estados Unidos, passando por esse lugar. Eu falei assim, o tipo de medicina que eu faço não é o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer não é o que eu estou fazendo. e é por isso que eu me coloco à disposição da sociedade para fazer a diferença e estar com vocês. Então, o maior desafio é criar o futuro. Nós temos que sentar, fazer mesmo, desenvolver, pensar, o que é, como nós vamos agir para poder... Tem o projeto já para fazer os centros de referência, mas espera lá, nós temos que trabalhar com a rede. Existe, nós temos que envolver todo mundo, não é apenas centros de referência. E quem sabe trabalhar com projetos de famílias, detectando quase todo o interior aí, tem família doente, você vai lá e resolve o problema em loco. E nós vemos ideias que podem ir surgindo e saindo de mentes que estão envolvidas e estão querendo fazer diferença. E o meu e-mail está ali, eugeniavaladares, arroba, gmail.com. Estou à disposição. Viu? Doutora Eugênia, primeiro, parabéns pela sua exposição. Nós já sabíamos do seu trabalho, da sua competência, e dizer para você que contamos muito, muito, muito com você. Contamos muito nesse trabalho, de mãos dadas, toda essa comissão, toda a casa, já te fazendo um convite para a participação, você e a doutora Mariana, no nosso grande evento que será realizado no início do ano que vem, porque o ano que vem tem o dia 29 de fevereiro, que é o Dia Comemorado Mundial das Doenças Raras, e a casa que, através do nosso presidente, o deputado Agostinho Patrus, encampou essa ideia. Nós estamos preparando um grande evento para o ano que vem, desde já convidando as duas. Vamos desenvolver ações. E eu fico muito feliz quando eu vejo de uma pessoa tão especializada quanto você que as minhas ideias e o meu rumo é o mesmo seu. Vamos trazer à sociedade, vamos debater, vamos pensar, vamos lá, vamos estar em campo, vamos procurar as leis, vamos formatar, o legislativo. E esse pensamento é o que eu tenho falado. Não é só política pública. Não é só política pública. Nós temos todos que estar juntos nessa nossa luta aí. E fico muito feliz que tudo que você explanou, uma pessoa tão especializada no assunto, vai nessa diretriz que eu penso. Porque, como eu já disse para vocês, eu tenho uma neta com doença rara, a minha Mariazinha, filha de um filho meu, que é deputado federal. E a defesa das pessoas com doenças raras não é causa política. No nosso caso, não é. É causa de família. O dia que eu e o meu filho não formos mais políticos, nós estaremos defendendo a causa. Com muita garra, com muito empenho. Acho que isso faz a diferença. Muito obrigado, doutora Eugênio. Obrigado mesmo. Com a palavra agora, a professora Vilma. A gente fica muito feliz, deputado, de estar aqui mais uma vez, cumprimentando essa mesa. Mas, de um modo muito especial, eu me senti aqui totalmente em casa. Por quê? Primeiro que a turma que aqui está, a gente já conhece de longa data. Cada dia a mais, eu tenho consciência de que educação, saúde e serviço social não podem trabalhar separados. Por isso que a minha escola deu certo. Eu tinha 1.200 alunos. Mais ou menos, eu tinha em torno de 20 deficiências diferentes ali dentro da escola. Tinha mais, mas o rotineiro era por aí. O que a gente fica pensando? Enquanto nós trabalharmos, cada um no seu quinhão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E eu fico muito satisfeita de ver, por exemplo, eu fui à Itália, a pedido do nosso secretário da época, para ver como é que era a educação especial lá. Cheguei, fiquei lá 15 dias. Não vi nada melhor do que nós já tínhamos aqui no Iolanda. Porque o trabalho do Iolanda era uma equipe multiprofissional. Tínhamos a UFMG lá dentro, não sei se vocês conheceram, a Dóris Anitta, que era uma professora da UFMG, que trabalhou ardorosamente com a gente. E o que a gente fazia? Cursos um atrás do outro. Por quê? O profissional da educação especial, ele precisa atualizar todo dia. Não adianta um curso feito, como a nossa Eugênia acabou de falar, constantemente atualizando. É importante, gente, quando a gente fala, principalmente escola e saúde, porque nós temos que chegar nas famílias. Não adianta nós ficarmos longe da família. Eu tinha um trabalho tão bom que até a paróquia, onde a minha escola estava situada, abriu uma sala lá para os pais, as mães trabalharem. Porque eram alunos de toda grande BH. Não era só de Belo Horizonte. Toda grande BH. Os pais vinham trazer a criança, tinham que ficar na escola. Então, a gente ganhava. Eu tinha três fornecedores que me davam coisas para fazer alimentação para estes pais. E eu levei isso para a Secretaria de Educação e muita escola do interior conseguiu. Eu conto só um fato, para mim é o mais interessante. Tinha um açougueiro em frente à minha escola. E todo dia, quando eu passava lá, eu via aqueles restos de carne, que moía a carne, aqueles restos ficavam lá jogados, o osso principalmente. Um dia eu desci lá e conversei com ele. O que você faz com esse osso? Eu devolvo. Então, você vai me dar esse osso? Porque isso aqui eu vou pôr na sopa, no macarrão. Aquilo fervendo ali, dava uma carne, gente, que vocês não imaginam. E com isso, os pais tinham lanche, os profissionais da casa tinham lanche, e os alunos tinham lanche e meio. Eram alunos fortes, animados, porque eles viam o carinho da equipe. Eram 120 funcionários. Não tinha um a mais. Quando eu cheguei na escola, tinha, sim, muita gente à toa. O que a gente fez? Reorganizou a escola. Porque tudo tem jeito. Aliás, é o que nós falamos aquele dia com a secretária. Na verdade, nós precisamos trabalhar com equilíbrio. A educação especial não é lugar de guardar ninguém, é lugar de promover o nosso alunado. Quanto aluno a gente está vendo aí na sociedade que saiu lá do Yolanda. Hoje virou gente. Em Sete Lagoas tem um advogado que era um problemão que eu tinha na escola. Está lá, advogado. Que beleza, não? Então, gente, eu fico cada dia mais, deputado, pensando que, enquanto nós estivermos trabalhando, educação para cá, saúde para lá, não vai ter jeito. E a minha sorte é que a minha escola era anexa ao neuropsiquiatria infantil, e uma equipe maravilhosa que tem em Belo Horizonte. E a gente trabalhava muito junto. Tudo era equipe multiprofissional. Então, quando eu vejo essas doenças raras colocadas aqui, quantas delas eu tinha lá na escola, e que o próprio hospital de neuropsiquiatria ajudava a gente a resolver. Não tudo. Muitos a gente não conseguia. Aí corria lá atrás da faculdade de medicina, pedindo socorro. Então, eu quero parabenizar essa comissão, que, para mim, é a primeira aqui da Assembleia. Primeiro em tudo. Primeiro pelos personagens, pelos personagens que são maravilhosos. Segundo, pela qualidade do trabalho. E terceiro e primeiro, ao mesmo tempo, pela coragem. Deputado, é por aí que nós vamos mudar, tirar essa meninada que está dentro de casa guardada. Olha, deputado, tem muita criança que voltou para dentro de casa. Eu, andando pela... Que eu trabalho também na arquidiocese, andando pelas comunidades. Quanto deficiente guardado dentro de casa. A culpa é nossa que deixamos. Aliás, temos até um ganho bom aí, deputado, a pessoa sabe disso. Se nós não tivéssemos entrado com coragem, já tinha fechado todas as 45 escolas do Estado. No entanto... Com certeza. Esse era o projeto. Ainda temos 25 e segurando firme... Vamos expandir, com certeza. Se Deus quiser, nós vamos voltar a ter. Não digo 45, mas, sabe, deixa eu dar um palpite. O meu sonho como diretora da Secretaria de Educação era montar os centros políticos pedagógicos das escolas. Educação especial não precisa de escola, precisa de centros. Onde tenha toda... A minha escola era um centro, viu, gente? Por isso que eu estou batendo tecla em cima de uma coisa que deu certo. Vamos lutar por isso, porque eu acho que nós vamos chegar a muito deficiente, até idoso, de 40 anos, de 50 anos, que está aí guardado, que pode voltar. Por que não? Então, vamos olhar com carinho esses centros. Eu já até passei para a comissão um modelo de um centro. O que é que deveria ter? Aí, as nossas amigas aqui têm que estar conosco, hein? Viu, Mariana? Sei que já é minha amiga há alguns anos. O doutor também aí nos ajudando, porque sem também o advogado, nós não vamos conseguir, porque as famílias têm medo. As famílias têm medo de perder qualquer coisa que ela ganha. Então, se a gente pontuar para eles, que estaremos junto com eles, atendendo a eles... E eu vou fazer uma palavra que hoje é o padre, que era pároco da paróquia, quando abriu a sala lá da igreja, e disse, Dona Vilma, essa sala é para os pais trabalharem e para terem reuniões aqui. Pronto. Eu contei para as duas, eu queria mesmo um caso grave que eu tive lá na escola, que resolvemos fácil. Muito obrigado, professora Vilma. Sempre engrandecendo demais a experiência como ex-geretora de Educação Especial da Escola Holanda Martinsil. Gostaria de agradecer imensamente as nossas intérpretes que fazem parte da transmissão da TV Assembleia, a Esther Tibúcio Rosa da Cruz e a Bruna Michele Pereira. Muito obrigado pela participação de vocês. Com a palavra agora, o advogado, doutor Túlio Sansevero. Boa tarde a todo mundo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a iniciativa do deputado Zé Guilherme, de mais colegas que estão aqui sentados. São depoimentos reiterados que a gente vai recebendo ao decorrer do tempo que a gente trabalha, que vão somando algumas perspectivas, alguns referenciais. Quando a gente ouve, por exemplo, o depoimento da professora Vilma falando que, hoje em dia, nós temos pessoas guardando os seus idosos, os seus deficientes. E isso é um diagnóstico social que ele é, por si só, trágico. Uma sociedade que tem vergonha dos seus vulneráveis é uma sociedade com a qual nós devemos sentir vergonha. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente tem que montar, tanto políticas estratégicas públicas quanto sociais. e a gente vai na origem, na etimologia da expressão seguridade, a gente está pensando, quando a gente fala em seguridade, em paz de espírito. Mas, quando a gente analisa a nossa reconstitucionalização de 88, seguridade social, ela não trabalha só com a responsabilidade do Estado para com a promoção da paz de espírito social, mas também da sociedade civil. Então, a gente tem que montar uma rede em que nós, advogados, trabalhamos ali, sim, na parte de orientação e tudo mais, mas, principalmente, no contencioso. Contencioso também na etimologia é aquele que contém. Então, já é um problema que está causado. Como a sociedade civil tem que se organizar para poder suprir o que o Estado não vai. E aí eu vou entrar com nenhum tipo de melindre na parte da inteligência que deve ser aplicada ao Estado. E aí eu vou parabenizar com um especial ressalte a iniciativa do deputado Zé Guilherme, que teve uma reunião com o secretário de Saúde do Estado. E é uma reunião que trata única e exclusivamente de inteligência no trabalho público. É você pegar problemas que mexem com valores gigantescos, com números enormes, transformar eles em problemas menos complexos, entregar soluções simples que são adaptáveis a qualquer tipo de contexto social. Então, inteligência, quando a gente fala de doença rara, é o que vai fazer a diferença na logística do poder público. Por quê? Porque, do ponto de vista médico, é insanamente complexo. Do ponto de vista jurídico, é extremamente complexo. Porque nós, enquanto leigos, temos que apresentar para um juiz um tipo de problema que é fora da curva, para o juiz entender aquilo, absorver, dar uma tutela muito específica, que não tem pesquisa específica sobre aquilo. Mas, do ponto de vista do gestor, as soluções são simples. As soluções primárias, pelo menos, são simples. E é por isso que eu gostaria de agradecer a iniciativa do deputado Zé Guilherme. Por quê? Porque ele levou um arcabouço de soluções, ou, pelo menos, princípios de solução, para que o Estado comece a comportar essas pessoas. Porque, se nós, aqui na Assembleia Legislativa, estamos nos organizando, do ponto de vista da sociedade civil, da sociedade médica e do contencioso, cabe também à Assembleia provocar o Estado que assuma a sua cadeira nesse papel, a sua cadeira nesse embate, e, efetivamente, incorpore políticas públicas que sejam eficientes. O deputado sabe muito bem, não basta a gente canetar uma lei aqui se a gente não tiver o apoio do Estado. E, bom, nós tendo ciência de que o Estado nem sempre vai estar lá para a gente, iniciativas como da doutora Eugênia, como da professora Vilma, são determinantes. Não existe falar em doença rara hoje sem a gente pensar em uma associação de um grupo de doentes raros. Porque, às vezes, tem 100 pessoas em Belo Horizonte, mas a gente consegue juntar milhares de pessoas no Sudeste, por exemplo, que se amparam, se ajudam, tem uma rede organizada de médicos. Então, eu acho que esse tipo de debate é indispensável, porque, do contencioso, que a gente está aqui na linha final, a gente sabe como prosseguir. Até porque ele é casuístico. A gente vai, no caso a caso, vai pegando as bolas que caem. Agora, quem mexe com a parte estrutural é que está com a batata quente na mão. quem tem que ralar, dar raça. E, para isso, obviamente, a comissão da UAB está à disposição, tanto para dar o respaldo jurídico do que é que aconteça, o que é que vem a acontecer. E nós estamos muito tranquilos e até apaziguados, seguros, seguridade de novo, de saber que profissionais da área de saúde e profissionais engajados na área de educação, de inclusão, tão organizados e tão afinados junto com a gente, como se a gente estivesse montando aqui um instrumento único que vai começar a criar uma reconstrução social, uma ressignificação de algumas coisas na sociedade. Então, só para encerrar e não tomar muito mais tempo, eu queria agradecer de novo, parabenizar a iniciativa de todo mundo aqui que se dispôs a botar a cara a tapa, tanto da doutora Mariana, que resolveu criar uma comissão derivada, porque você pode vir e falar assim, ah, não, já existe comissão de deficiente, Nobby, já existe comissão de consumidor que mexe com saúde, Nobby, mas nós não estamos falando da mesma matéria, a gente está falando de uma coisa ultra específica e que é regida por um regimento completamente diferente. Não existe eu sentar aqui agora com um advogado que mexe com saúde geral, trata de deficientes no mainstream, e esperar que ele tenha as mesmas dificuldades jurídicas que nós que mexemos com doenças raras temos, porque não tem. A mesma coisa do gestor público e tudo mais. Então, a coragem de criar uma comissão ultra específica, porque ela tem demanda e ela vai ser cada vez mais demandada. Ao deputado Zé Guilherme poder aparelhar todo o nosso legislativo para poder discutir essa pauta, que é importante também. O heterogêne, que o currículo gigantesco podia estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que ela quisesse e está aqui. E está aqui, construindo isso. E a professora Vilma, porque, minha humilde opinião, apesar de pensar a Seguridade Social como saúde, previdência e assistência, eu tenho um carinho muito maior pela área de educação. Então, quando você forma um cidadão, independentemente da construção ou fisiológica dele, ou da deficiência ou não, você está agindo onde é mais importante, porque você constrói um ser humano completo, do ponto de vista até da psicologia. Então, agradecer de novo e falar, reiterar uma coisa que a doutora Mariana já falou, estamos à disposição e projetos virão e os projetos que já estão aqui serão tocados para frente. Muito obrigado, doutor Tudio. Nós chegamos ao final dessa reunião e eu acho que ela preencheu na sua plenitude a nossa ideia do que a gente conversou antes. É o início, é a aproximação das pessoas, das entidades, junto com a comissão e esse enfrentamento diferente. Professora Vilma, essa comissão, ela veio de um modo diferente. e eu gosto de contar como que eu cheguei nessa comissão. Sabe, doutora Eugênia, eu não era titular dessa comissão, eu estava no plenário na segunda reunião desta comissão e aqui é necessária a presença de três deputados para que ela possa ser aberta. E eu conversava com o professor Cleito, que é titular dessa comissão, e o nosso vice-presidente, o deputado Duarte Bechir, grande defensor desta causa, chegou e falou assim, ô Cleito, vamos lá abrir a comissão? Ô Zé Guilherme, vai lá com a gente? Eu não sabia qual era a comissão. Vim. Quando eu chego aqui, eu assento, vejo, comissão de defesa das pessoas com deficiência. Falei, opa, aqui é minha casa. Aqui, que é minha casa. e para desígnio de Deus, tinha um deputado que tinha renunciado, que ele não poderia estar presente, o horário era incompatível nesta comissão. Imediatamente, os deputados me convidaram, falei, pode ficar tranquilo que vou trabalhar para que eu assuma a vaga. Fui no meu líder, porque aqui tem um processo burocrático, o líder tem que indicar, na mesma hora ele indicou e eu me tornei titular dessa comissão. como a professora Vilma disse, são pessoas imbuídas, são defensoras da causa e o nosso trabalho tem frutificado muito. Mas por quê? Os deputados que aqui estão têm coragem, coragem de enfrentar, coragem de mudar, têm vontade acima de tudo. E quando nós estamos aqui cercados de pessoas dessa qualidade dessa reunião hoje, isso nos dá uma força muito maior. quero dizer para vocês todos os convidados que é o pontapé inicial de uma parceria que tenho certeza será brilhante. Brilhante. Vamos fazer muitos encaminhamentos e requerimentos, não podemos voltar agora porque não há quórum, então a comissão vai fazer requerimentos, encaminhamentos. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia. Os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Eu quero falar em cima da sua fala, posso? Com certeza absoluta, professora. O senhor falou aí da vontade desse grupo, dessa comissão aqui. Isso é vocação. Ninguém dá o que não tem, não é? A gente não fala sempre isso. Eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo que o maior gancho que eu tive na escola, sabe, deputado, o doutor, quando o senhor fala aí, era exatamente a vocação da minha equipe. E outra coisa, sabe o que aconteceu lá na minha escola? Nós fizemos, no horário de almoço, o curso de psicopedagogia. Olha que não é fácil. Por nossa conta, trouxemos uma psicopedagoga da América do Norte e outra de São Paulo. Fizemos em dois anos o curso, todo dia, no horário de almoço, pagando do nosso bolso. O doutor Valfrido, que era nosso secretário na época, quando soube disso, nos reembolsou tudo, valorizou aquele trabalho. Por isso que a escola se tornou gigante. Ela era gigante mesmo. Então, eu acho assim, se tem vocação na sua equipe, porque trabalhar com deficientes, você tem que ser vocacionado, você tem que amar ou ter alguém na família. Das duas, uma. Eu não tenho ninguém na família, mas tenho o amor pela causa. Amo mesmo. Olha que eu já estou aposentada, já vai para 20 anos e estou aqui. Por quê? Enquanto eu tiver sanguinho correndo aqui nas veias, eu vou lutar pelo deficiente, como vou lutar pelo pobre. Então, eu fico feliz de ver a fala de vocês todos quatro. porque é isso que está faltando na nossa sociedade. Ainda ontem, essa semana, eu estava conversando com o Dom Valmoro e a gente falava exatamente isso. Está faltando amor no nosso coração. E se nós colocarmos o amor vocacionado, nós vamos ver um Brasil diferente. Mas nós temos que começar com aquele que está perto de nós. é família, é amigos, é pessoa que nós conhecemos. E eu tenho lutado, sabe, deputado, muito aí nas periferias, quando eu vejo um deficiente guardado, falo com a família, leva. Leva na escola tal, leva na pai. Fomos nós que fizemos o primeiro convênio com a pai. Eu vi que tinha vantagem para nós, quando eu fui diretora da Secretaria de Educação, eu vi que era vantagem para nós termos a pai junto, termos todas as instituições que tinham em Belo Horizonte junto de nós. Por quê? Porque nós vamos chegar mais pessoas com mais amor, com mais carinho. Então, gente, a coisa é simples, mas exige generosidade, exige carinho. Muito bem, é isso mesmo, professora Vilma. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. e aí